Está de volta. Olha, obrigada pela companhia também na nossa live lá no Facebook da TV Ponta Verde. Você aí dando sua opinião, certo? Abraço, vamos lá para os beijos de hoje? Luiz Carlos, Neide, Meire, quem mais? Marcia Adriano, Régia, Beline, Lívia. Obrigada, gente. Cada pessoa aqui acompanhando, falando sobre os casos, sobre os temas. Um beijo, tá? E olha, hoje é o dia da gratidão, dia 6 de janeiro. Você é grato? Tem expressado essa gratidão? Pelo que tem, até pelo que não tem mais a conquistar, é importante. Olha só, nós fomos até as ruas, saber das pessoas sobre a lei da gratidão, sobre o que elas são gratas. Vamos ver? O que é para você gratidão? Gratidão. Gratidão é quando alguém nos ajuda de uma forma em que a gente recebe aquilo que a gente está precisando no momento e que a gente sabe que um dia a gente vai poder fazer a mesma coisa para essa pessoa. Você vai receber algo e devolver aquilo. Tefere que tudo vai ter algum retorno. E você é grato a alguém ou a alguma coisa? Sempre. A Deus, a minha família, aos meus amigos, tudo isso. Ser grato é estar em sintonia com Deus todos os dias e reconhecer que sem Ele nada do que foi feito se fez. independente da fé de cada uma pessoa. E ser grato é também, por exemplo, hoje eu estou aqui em Maceió, não sou daqui, sou de Recife. Sou grato a Deus por estar aqui. E quem sabe está em outras capitais também. Mas acima de tudo, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Porque muita gente que gostaria de estar aqui não está. Para mim, assim, quando a pessoa tem vários desejos de agradar as pessoas, ajudar, e aquela pessoa não dá o retorno. Grato é corresponder, é corresponder a expectativa, é agradecer, é bondade. Gratidão é bondade. Você é grato a alguém ou alguma coisa? Há muitos, há pessoas e há coisas aos dois. Sim, sim, sem dúvida. Gratidão é compartilhar com várias pessoas um sentimento de bondade, esperança, fraternidade. Muito bem, sou muito grata. Eu tenho muita gratidão a você que me acompanha todos os dias, a todo mundo que trabalha aqui na TV Ponta Verde. Uma das coisas, né? Falando sobre profissionalismo. Obrigada a todo mundo aí que deixou seu recadinho falando sobre gratidão. E agora vamos falar sobre fazer o bem. Uma forma muito simples. Hoje falar sobre o Instituto Amor 21, que está engajado com o projeto Tampinha Legal, que visa coletar tampas de plástico e dar o destino adequado, é sustentabilidade, gente. Esse material vai para a reciclagem e volta em forma de ajuda para entidades. Hoje eu estou aqui com eles, gestão no meu sofá, no nosso sofá. Hoje eu estou com o Erisvaldo, que veio desfarçado. Mas muita gente conhece ele como seis horas lá da praia, né? Verdade. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E muita gente fala com o microfone já. Ele tem vários projetos incríveis. Daqui a pouco vou conversar sobre isso com ele. E também estou com o Tony. Bem-vindo, Tony. Tudo bem? Oi, Monique. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E também estou com os nossos coleguinhas aqui, ó. Vamos falar sobre isso também. Tony, me conta uma coisa. O Instituto Amor 21, né? Que é uma associação de pais e familiares e amigos de pessoas com síndrome de Down. Como é que o Amor 21 atua aqui no Estado? Conta pra gente. Então, o Amor 21 é uma associação de pais. Hoje já temos cinco anos, né? Cinco anos de muito trabalho, serviço prestado aqui em Maceió. A gente faz muita formação e a gente está com uma novidade que agora é abrindo nossa sede com serviços. Serviços gratuitos para as pessoas com síndrome de Down. Que vai ter lá fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Vai ter aula de dança, de culinária. E pra isso a gente abraçou o programa Tampinha Legal. Se uniram. Isso. Veio essa união. Exatamente. Já existe a instituição Amor 21, tá gente? E veio essa parceria com o projeto Tampinha Legal. Olha aqui o projeto, né? Uma parte dele. Mostra aqui pra gente. É onde as tampinhas são depositadas. Isso, é um dos coletores. E como vai dar Tampinha Legal, vai. Então, o Tampinha Legal, ele já surgiu em 2016, no Rio Grande do Sul. Já está em dez estados e aqui em Alagoas a gente toca o projeto. Ele é um projeto voltado às instituições ligadas ao terceiro setor, ligadas às pessoas com deficiência. Então, aqui a gente toca, a gente recolhe essas tampinhas, faz uma triagem dessas tampinhas e a gente entrega ao reciclador que paga a gente e a gente investe em nossos projetos. Investe na instituição Amor 21. Exatamente. Aí, vocês viram, né? Aqui, esse recipiente com várias tampinhas. Eu nunca mais, nunca mais vou descartar uma tampinha. Tenho certeza disso. Aí você ganhou também parceiros. Isso. Hoje a gente tem espalhados em Maceió e no estado cerca de 83 pontos de coleta. E um dos pontos de coleta é o nosso amigo Seis Horas, da Barraca dos Seis Horas e da Alza. É o Erisvaldo? Eu disse, Erisvaldo? É um Seis Horas, né? Pode ser? Pode chamar assim? Seis Horas melhor, viu? Seis Horas melhor. Seis Horas. Melhor. Seis Horas, me conta. Eu sei que você ali na praia já trabalha a questão da sustentabilidade, mas como foi que você conheceu o projeto, né? A instituição Amor 21 e de que maneira você está contribuindo? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos aí. O Tony, logo no início, já entrou como cliente nosso, né? Muitos anos, né, Tony? Nove anos. Nove anos. Eu tenho 11 anos de praia. E aí a Leila ficou grávida e veio o Arthur Kundal. Ó, que maravilha. Eles deixaram de viver a vida deles pra viver a vida do Arthur, né? Isso. É. Nós somos fundadores da associação. E aí aonde veio a fundar essa associação. E hoje a minha barraca é um ponto de coleta e eu também sou um incentivador do projeto. Que massa, que incrível. Na prática, como funciona? Leva... Aí vem a questão aqui, ó. Desse bonequinho. Qual o nome dele? É Seis Horas? Onde é batizado Seis Horas, né? Pode ser, pode ser. É amarelinho, né? Aí você teve uma ideia, uma sacada bem legal. Me conta. Na verdade, eu já tava envolvido no projeto. Sim. Quando eu fui numa... Num barzazinho perto da minha casa e... Cheguei lá, eu vi pendurado um bonequinho semelhante a esse. Aí eu acendei uma luz aqui, eu falei, porra, eu vou fazer e vou... Fazer parte do Amor 21. E aí comecei a juntar as tampinhas e produzir. Qual que é a ideia aqui do projeto? É a gente... Eu peço pras pessoas juntarem no mínimo 100 tampinhas. E aí eu acabo produzindo um bonequinho desse, que é com todo tipo de tampas, né? Seja de pasta de creme dental... É muito curioso, vamos falar. Gente, vê, esse aqui é de um Danone. Não é o corpinho do boneco, né? Pode ser de um suquinho, não é isso? Aí tem tampinha de refrigerante, pet. Tem de detergente, aqui, ó. Pasta de dente, o que mais? Verdade. Aqui, produto de limpeza. Amaciante, rolão. Amaciante. Tudo, tudo que for tampa plástica faz parte do projeto. Aí a gente chega lá com 100 tampas, é isso? Isso. A parte lúdica disso, né? Por que 100 tampas? As pessoas chegam com meia dúzia de tampa e querem um boneco. E a instituição, o outro lado? Sim. Eu preciso ajudar a instituição. A ideia é essa. Sim. Então a gente acaba fazendo o boneco, incentivando as pessoas a trazer mais tampa, onde hoje o exército tá crescendo muito, né, Tony? Exatamente. Muito. Tony, me conta uma coisa. Parabéns, tá? Seis horas. Deixar ele aqui sentadinho. Seis horinhas. Seis horas. Vocês vão ver os pontos de coleta, são muitos, né? Não dá pra falar, mas vocês vão ver lá no nosso Instagram. Isso. A gente tem 83 pontos de coleta já espalhados pelo Estado e essas tampinhas, o que é legal delas, Monique, é que elas vão voltar a ser tampinhas novamente, né? Olha aí, tudo isso que foi recolhido. Isso. Tem números? Vamos falar de números? A gente já deve ter recolhido aí pra mais de 5 milhões de tampinhas, né? Uau. É. Olha ele aí. Isso. De que maneira, né, vai ser o investimento, a partir de quando? Então, essas tampinhas, elas, é bom frisar que elas vão ser tampinhas novamente, né? Sim. Elas não vão ser saco de lixo, não vão ser nada. Ele chamou o ciclo virtuoso do plástico. Certo. Né? O plástico, ele leva um tempo pra se decompor no meio ambiente e aí a gente precisa dar a destinação correta, então elas voltam a ser tampinhas. A gente faz uma triagem, você viu aí o Seis Horas, ele separou por cor, né? O Seis Horas é um parceiro, assim, fantástico, porque ele já entrega pra gente, inclusive separado por cor. Nossa. Isso dá um trabalho, rapaz. Porque tem que ser separado por cor. Tem que ser separado por cor. Isso vem em forma de, em valores, né? Isso. A gente entrega à indústria e a indústria nos paga 2 reais por quilo de tampinha. Esse projeto é nacional? Nacional. O Amor 21 é do Estado? Isso. E vai receber de coração aberto, com certeza. Isso. Vai ajudar muita gente, Marcos? Sim, só pra você ter ideia, hoje o Amor 21 tem associado 166 famílias. Nós temos ideia, temos uma noção que em Maceió deve ter em torno de 1.200 pessoas com síndrome de Down. No estado de Alagoas, 4.500 pessoas. Então, 1.200 pessoas em Maceió e no estado? 4.500 em média. Gente, vocês não tem noção do quanto essas pessoas carecem de apoio, de ajuda, até os pais mesmo, de orientação em relação a isso, não é? Então, o Amor 21 tá desde 2006? Não, a gente tá desde 2014. 2014. E a gente faz muita formação, né? Pra você ter ideia, a gente fez o maior congresso da síndrome de Down da história do Brasil. A gente teve aqui 118 palestrantes da Europa, Estados Unidos, Brasil. A gente fez 100 convenções com 2.500 pessoas, 200 voluntários. Esse congresso, a gente não tinha um real no bolso, mas era um sonho de fazê-lo. E a gente investiu 800 mil reais nesse congresso. E a gente deixou um legado incrível aqui de conhecimento. Fantástico. Olha, vamos mostrar aqui o recipiente, que é esse aqui, né? Que tá aqui na frente. Isso, exatamente. E a meta, vocês conseguem encher esse recipiente em quanto tempo? É difícil? Olha. Por falta de orientação, talvez? Por isso, o Tudo de Bom trouxe, né gente? Isso, exatamente. Vamos nos orientar. Não descartem as tampinhas. Por favor, deixem num ponto de coleta, colaborem, porque vocês não têm noção do bem que vocês estão fazendo. Olha, só pra você ter ideia, Monique, a indústria do plástico aqui em Alagoas estima que a gente deve consumir por mês cerca de 4 milhões de tampinhas. Olha que legal, gente. E a gente, em 5 meses de projeto, de recolhimento, a gente só arrecadou 5 milhões. Ou seja, a gente arrecadou um pouco mais de um mês em 6 meses. Então tem muita tampinha aí. Existe uma meta que vocês precisam bater? Não. Existe meta, existe a vontade de divulgar. Exatamente. Quanto mais pra gente, melhor, né? Quanto mais tampinhas pra gente, melhor. Porque eu falei a você que é 2 reais por quilo. Pra você ter 1 quilo de tampinhas, são necessárias 500 tampinhas. Ai, gente. Olha, nunca mais jogar fora, hein? Ponto de apoio. 6 horas, dá aí seu recado. Você é um cara super articulado, querido, conhecido, né? Deixar o recadinho pro pessoal de casa ter consciência também. A gente quer deixar essa informação assim, que tem os dois lados, né? Tem o lado social e tem o lado ambiental. Sim. Tá? O ambiental é muito importante. Pra ONG, tá perfeito aí, mais de 500, né? Que nem você falou agora, né, Tony? Mais 5 milhões. É isso? Desculpe, 5 milhões. Só que o lado ambiental falta muito, tá? Então você acabou de citar agora. Recicle mais, descarte menos. Entendeu? Essa é a... Hoje é o momento, é isso. Muito bem. Olha, tô encantada com esse projeto, certo? Parabéns, Tony. Parabéns, 6 horas. E muita gente também por trás disso tudo, né? Tem Instagram, vamos divulgar? Tem sim. O Amor 21 tem o Facebook, Instituto Amor 21. E o Instagram é Amor 21 Oficial. Muito bem. Parabéns, viu? Nós que agradecemos o nosso espaço. E olha, 100 tampinhas ganhou o bonequinho, 100 tampinhas. Você já ganhou, mas falta a minha 100 tampinhas, tá? 100 tampinhas. Lembrando que eu tenho a minha meta, tá? Eu tenho que, todo dia, eu tenho que ter 50 tampinhas. Todo dia. Muito bem, já é uma coisa sua. É isso. Meninos, obrigada, tá? Obrigada de coração. Super beijo. Deus abençoe infinitamente vocês. Obrigada. Tá? Vou embora. Tem que ir embora, né, gente? Ah, que pena. Mas olha, amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Tudo de Bom. Mil beijos pra vocês. E vem ele. Vem a Arena, vem a Amor.